Cadê o pessoal, cadê o pessoal, cadê o pessoal que arranca cavaco do pau? Cadê o pessoal, cadê o pessoal, cadê o pessoal que arranca cavaco do pau? Cadê a turma de baixo, cadê a turma de cima? Cadê a turma do meio que a gente entra no clima? Cadê a turma da república e da latinha na mão? Cadê a turma do rodeio que mete a volta no chão? Cadê o pessoal, cadê o pessoal, cadê o pessoal que arranca cavaco do pau? Cadê o pessoal, cadê o pessoal, cadê o pessoal, cadê o pessoal que arranca cavaco do pau? Cadê a turma do abraço daqueles que amassam a roupa? Cadê a turma que gosta de respirar boca a boca? Cadê a turma da república e da latinha na mão? Cadê a turma do rodeio que mete a volta no chão? Cadê o pessoal, cadê o pessoal, cadê o pessoal que arranca cavaco do pau? Cadê o pessoal, cadê o pessoal, cadê o pessoal que arranca cavaco do pau? Cadê o pessoal, cadê o pessoal, cadê o pessoal, cadê o pessoal que arranca cavaco do pau? Cadê a turma do abraço daqueles que amassam a roupa? Cadê a turma que gosta de respirar boca a boca? Cadê a turma da república e da latinha na mão? Cadê a turma do rodeio que mete a volta no chão? Cadê o pessoal, cadê o pessoal, cadê o pessoal, cadê o pessoal que arranca cavaco do pau? Cadê o pessoal, cadê o pessoal, cadê o pessoal que arranca cavaco do pau? O que? O que? O que? O que?